Olá, eu sou a Ana Cláudia do Trintei com Sucesso e hoje eu vou falar pra você um pouquinho do meu trabalho aqui do Marketing Digital porque não é só o Trintei com Sucesso agora, agora eu também tenho a consultora do seu negócio, isso mesmo. Com o Marketing Digital, já estudando há mais de um ano, as possibilidades são muitas, então eu tô também trabalhando com a parte de assistente virtual e consultoria. O que seria, né, assistente virtual, ele vai, no meu caso, eu vou atender mulheres empreendedoras que não tem tempo, né, pras mídias sociais, onde eu vou facilitar e otimizar o dia a dia dessas mulheres através da gestão do Instagram. Então lá eu vou poder fazer agendamento de posts, stories, fazer uma melhoria aí na biografia, fazer um feed mosaico, feed infinito, né, que fica bem organizado e a gente gosta, né, de um Instagram bonito. Edição de vídeos no IGTV, aqui do YouTube, criação de catálogos e cartão digitais, que está super em alta e o pessoal tá gostando bastante. Anúncios, eu faço parte da segmentação, né, a gente define quem o cliente vai querer atingir, né, e eu faço toda essa parte aí da segmentação do Facebook e do Instagram. O Pinterest também tá super em alta hoje em dia, né, pessoas que têm loja estão colocando todos os looks pelo Pinterest pra levar essa pessoa que está olhando, né, as fotos do Pinterest para conhecer o seu Instagram, o seu site, então facilita bastante. E também ativação da loja online, né, se você tem um produto físico, também a gente vai estar, eu vou estar ativando o Instagram Shopping pra você, a famosa sacolinha de compras. A consultoria serão quatro encontros online com duração de duas horas cada encontro, totalizando oito horas. E nessa consultoria, né, eu vou analisar qual é a sua dificuldade, o que você quer melhorar, por exemplo, se você quer ter uma loja virtual, uma loja de roupas e não saber por onde começar, então é aí que eu vou te ajudar a criar do zero a sua loja, com nome estratégico, logo, todas as informações aí pra você ter uma loja de sucesso. Então é isso, gente, convido vocês também a conhecerem o arroba consultora do seu negócio, conheçam meu portfólio, vou deixar meu portfólio aqui no link abaixo. E, lógico, né, eu não vou abandonar o 30 com sucesso, adoro ser afiliada, quero ser uma afiliada aí de sucesso, né, ter autoridade, poder aqui ajudar vocês da melhor forma possível, qualquer dúvida que vocês tiverem em como começar aqui no marketing digital, né, como ser uma afiliada, ou também quero ser uma assistente virtual, e como é que eu faço, então você conversa comigo também, vou poder te ajudar. Então é isso, gente, um beijo e até mais!